Salve, super bem-vinda, super bem-vinda, seu Splash Entrevista e eu tenho uma convidada de hoje que eu preciso ver aqui nas minhas anotações, que é livro, é filme, pode ser novela, pode ser... Ah, peça de teatro, peça de teatro, maite proença. Pior de mim que na verdade é uma peça, mas que começa no livro. Vem cá, a gente perde o fio da merda contigo, por onde começar? Não, não começou com o livro, é o contrário, começou com a peça, que é uma coisa um pouco estranha, normalmente a gente parte de um livro, é uma coisa escrita e adapta aquilo pra uma peça de teatro e tal. Nesse caso não, começou na pandemia e eu fui chamada pela Ana Beatriz Nogueira, me fez um... Quando a gente estava daquele jeito que você recebia uma batata em casa, achava que ia morrer, tinha que botar álcool e aquilo tudo, e viaja todo mundo naquela situação terrível, né? Inova para todos. E ali ela falou, vamos fazer teatro, no teatro? Mas Ana Beatriz, eu não saio de casa, não boto o nariz pra fora de casa, como é que eu vou ao teatro, não tenho carro, vou de Uber, não vai dar. Fora o público. A gente tem que fazer, e não tem público, como? Pois é, é com câmeras. As câmeras vão pegar você e vão transmitir isso pro Brasil, pra Indonésia, pra onde tiver gente interessada em ver. E esse dinheiro vai reverter pros profissionais, os 5 milhões de profissionais de teatro, da dramaturgia, das artes cênicas que estão amíngua e sem nenhuma perspectiva. Aí eu já achei aquilo interessante, desliguei o telefone, comecei a pensar e tal. Eu falei, o que que pode ser relevante num momento como esse? Falar do que quando nós estamos numa situação tão inusitada, numa situação jamais imaginável? Acuado, né? Mas e o que que pode ser pertinente nesse momento? O que que pode importar nesse momento que valha isso, né, essa investida? Qual o assunto? Aí eu pensei, só a verdade. A verdade, a verdade, crua e nua, porque nós estávamos todos tendo que olhar, a gente estava solitário, tendo que olhar pra dentro, não tinha uns escritos que estavam escondidos até de mim, sabe, Zeca? Eu não ia ali, porque aquilo não ia ser mostrado jamais, aquilo não era para servir pra nada, era uma coisa, era um material que estava sendo gestado, mas sem objetivo. Sim, totalmente bruto e sem objetivo, era só uma espécie de uma, algo que eu fazia por necessidade pessoal, assim, há anos e tal. E aí eu fui lá e dali saiu o pior de mim. E você está falando de verdade? O próprio título já é uma provocação. Quer dizer, como é que você... Ou é uma brincadeira? Não acho que é uma brincadeira. Esse pior de mim... Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira porque aquilo jamais seria exposto, né? Eu, na verdade, há 20 anos atrás eu fui obrigada a falar de determinados assuntos que eu jamais teria falado, que eu jamais teria aberto para o povo. Assuntos pessoais, você está dizendo, né? Assuntos pessoais que eu sou uma pessoa reservada. Eu nunca, eu passei 25 anos da minha carreira com determinados assuntos da minha vida familiar reservados sem jamais tocar naquele assunto. E um dia, por circunstâncias, aquilo foi aberto à minha revelia e eu fui obrigada então a falar, minha filha estava na escola, aquilo ia vazar, a criança é perversa. Inevitável mesmo. Aquela história, a história não era só minha, então eu não me permitia mexer ali e jamais teria feito, não fosse esse advento. E escrevi um livro, nesse momento, que se chamava Uma Vida Inventada, que era um livro onde eu usava elementos biográficos. Era uma ficção, tinha duas mulheres ali, mas eu me utilizava de elementos biográficos. Isso foi a forma que eu encontrei agora e que a imprensa marrom podia meter a mão naqueles assuntos, né? Então, a narrativa era sua, né? Essa que era a diferença, né? Agora a narrativa era minha. E tem outra coisa. Quando você está fazendo um diário, um diário é um diário, não é exatamente uma obra de arte, mas uma obra de arte, um livro, um livro de ficção, permite voos, permite você emberedar, o que que ele faz, o que que ele quer fazer. As pessoas leem o livro e falam assim, nossa, parece que ele está falando comigo. Não está contando a tua história. É a história da Alice no País das Maravilhas, mas você se sente caindo dentro daquela espiral e aquilo, então aquilo te leva para um lugar que também é teu. Isso é o que a arte faz, o que o teatro faz, o que o cinema faz, e que as pessoas ficam tão fascinadas, porque parece, parece que está falando de você, mexe com os sentimentos que você também tem, vai nos seus porões, vai em lugares, que era isso que eu queria fazer, que todos nós temos, que são os lugares da vergonha, os lugares onde a gente não vai, onde a gente maquia, que a gente transforma em outra coisa, que a gente disfarça, que a gente não vai também porque a gente tem medo de cair ali e nunca mais levantar. Por diversos motivos, tem essa porta dos fundos por onde a gente sai, bebendo, se drogando, todo mundo tem uma porta dos fundos, na calada da noite. Sim, mas a pandemia, nesse caso, ela propiciou mais essa ida a esses lugares menos iluminados. Eu pergunto que eu tenho uma amiga incrível que ela falou assim, olha, a pandemia deu nome às coisas. Quem estava para separar, separou. Quem tinha que fechar o negócio, fechou. Quem tinha que abandonar um projeto, abandonou. Ou abraçou. Me parece, a gente tem dois anos olhando para trás agora, que a pandemia era, talvez, para muita gente, para as mentes criativas, um tubo de ensaio perfeito para isso. É, eu acho que a tua amiga tem razão, porque como a gente não tinha as dispersões de sempre, trabalhei o dia inteiro, até às sete horas da noite, agora vou sair para o happy hour, depois eu vou ver um filme, depois eu vou dançar, e você nunca para para olhar para dentro. Então, na pandemia não dava para fazer isso. Toda a rotina caiu. Você tinha que criar uma nova forma de se entreter, e às vezes você ali parado com aquela série que você já viu, com aquela nova forma de viver, aquilo mexe com você também, mexe com seus hábitos, com seus condicionamentos, tudo aquilo propicia um novo olhar, que pode ser para dentro, ou você pode ficar se drogando em casa, também pode, mas você pode morrer também, não de covid, mas daquilo. É, de auto-intoxicação. Eu resolvi, então, escrever esse negócio que tinha que ser a verdade mais profunda. Aquele lugar, onde é que eu errei profundamente? Do que eu me envergonho? O que eu não via naquele momento, e que hoje eu tenho capacidade de enxergar? Por que eu vejo hoje e não via, então? Por que eu ergui muros onde, na verdade, eu gostaria de ter criado pontes, construído pontes para as pessoas? Por que eu afastei as pessoas, achando que eu estava me aproximando delas, com aqueles comportamentos? Então, é sobre isso. Isso que você descreve esbarra num clichê perigoso, que é um processo terapêutico. Escrever isso foi uma espécie de terapia ou é uma necessidade, simplesmente? Porque me parece que você foi a lugares realmente não visitados. Não é uma terapia. Eu nem faço terapia, sabe? Então, não é uma terapia, mas é a experiência de uma pessoa que é uma buscadora. Que vai, que viaja para fora. Eu não viajo para o circuito mais comum, né? Eu, como você... Eu acho que isso a gente tem em comum, exato. Eu vou para o botão, eu vou para os buracos, né? Onde ninguém vai. Eu conheço a África toda. Eu gosto desses lugares onde eu sou obrigado a ver as verdades do outro. Então, por que que ali é certo o que aqui é errado? Por que que naquela... Por que que aquelas pessoas têm aquela religião e aquele Deus daquela forma? E lá também eu sinto a presença, a mesma presença que eu sinto dentro de uma igreja católica ou num centro de candomblé. Que força é essa que tem lá e cá, mas tem nomes diferentes? Que verdades são essas tão plurais que existem e que aqui dizem que é errado, mas quando eu chego lá eu vejo que há pureza naquilo também, né? Então, essa busca... Eu sou essa pessoa que busca, assim... Então, a tesa, na verdade, é uma contação de histórias. Ela não é um monte de teses, né? Não faria isso. Você acha que eu vou ficar contando tese, mas, assim, vomitando regra para cima das pessoas? Uma guerra na Ucrânia, uma pandemia, né? Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa gente de vida. Uma turbulência brasileira, inclusive. A gente vive uma turbulência... Com uma turbulência brasileira, com tudo isso. Acho que eu vou fazer um negócio para a pessoa sair se arrastando da minha peça. Pelo amor de Deus, é uma peça que... Ela é libertadora, porque ela é através da contação de história. Só para você ter uma ideia, no comecinho, quando eu ainda nem sabia fazer, porque a gente teve que descobrir como é que faz. Como é que você faz uma peça de teatro sem ter ninguém na plateia? Uma coisa meio deprimente. Eu ia para o teatro. Eu fiz a proposta da Aninha. Eu ia para o teatro. Ah, isso acabou acontecendo. Aquela primeira ideia acabou acontecendo. Acabou. Com câmeras, com tudo. Quatro câmeras na minha frente. Eu morrendo de medo deles. Eles morrendo de medo de mim. Eles ficavam lá e eu ficava cá. Aí eu fazia a peça e descobri um negócio muito legal que o sujeito que está no Acre, em Rondônia, para onde a gente não consegue mais ir porque a presa passagem está proibitiva, então você não dá, né? E o outro que está na Indonésia, e o que está na França. Essas pessoas puderam assistir. Foi a peça mais vista do digital. Mas, além da qualidade do texto modéstia à parte, teve um negócio que eu descobri. Eu descobri que apesar de eu estar no teatro e o meu condicionamento ao estar no teatro é falar para o sujeito que está lá em cima, na galeria, lá em cima, na última fila, então tem uma projeção de voz. Eu não podia fazer isso. Porque o sujeito estava em casa, me assistindo pelo celular, às vezes de chinelão, de pijama. Então, tinha que ser uma conversa assim, era olho no olho, era um negócio quase, esse segredo eu estou contando só para você. E quando eu saquei isso, aí eu falei, isso, agora eu peguei. Agora, e isso se manteve no presencial. Aí tem uma dificuldade de, você inventou isso, você criou essa conexão aqui no virtual. Como é que você transpõe isso para o palco? Porque eu ganhei essa intimidade, esse falar baixo, essa, às vezes eu sento no chão, vou lá para a boca de cena, olho no olho de quem está ali na primeira fila, conto para ela só, sabe? Está todo mundo vendo eu contar aquela coisa só para aquela pessoa que está ali na primeira fila. Então, eu consegui manter, porque eu descobri lá. Eu não teria descoberto isso se eu tivesse começado já no presencial. Então, ganhou esse negócio, foi muito bom. Esse contorno. Agora, essa conexão é no olho, mas é sobretudo, vou pegar uma coisa que você falou no começo da conversa, é uma conexão de, ela está falando comigo, esse assunto tem a ver comigo, esse assunto eu sinto, eu percebo, eu já vivi, alguma coisa assim. O que causa um estranhamento, pelo que você falou, porque você está indo para lugares escuros, justamente, então, ao mesmo tempo que, eu estou me imaginando na plateia, às vezes eu não quero ir lá. Eu acho que o teu convite tem que ser muito sedutor, ou muito sério, ou muito honesto, vamos dizer assim, para a pessoa que está vendo, não fazer assim, porque isso, você sabe do que eu estou falando, às vezes uma peça incomoda você, e a pessoa faz assim, como é que você não... Na minha peça, o que acontece no final, as pessoas dançam, e batem palmas junto comigo, elas estão libertas, tem uma libertação que acontece ali, e é porque, olha, às vezes as pessoas vão para lugares, por exemplo, lá no comecinho, uma pessoa que viu no digital, falou para mim, Maite, sabe o que me aconteceu? eu gosto muito dessa história, essa é uma história pesada, mas nem sempre é assim, só que eu vou te contar essa história, porque o sujeito falou assim, eu nunca consegui falar a palavra pai, nunca, eu queria, mas não saía da minha boca, e quando meu pai estava no leito de morte, indo embora, eu falei pai, mil vezes, ele ali no hospital, eu e ele, pai, 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 papai, 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 pai, 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 e ele disse que enquanto ele via a peça, eu contando aquelas histórias que nada tinham a ver com essa, dele particular, ele fazia uma catarse desse negócio, ele revivia esse negócio, e foi se libertando da culpa que ele teve a vida inteira, e que ele foi, que aquilo foi, nesse sentido, foi curador, então você vê a história do outro, é diferente de você fazer a viagem sozinho, você ir, sabe, esse que é o negócio. E identificar essas coisas, talvez sejam pontos universais que ninguém quer tocar, porque onde, quando você fala, fui a lugares onde ninguém vai, onde é que é isso? É família, como você deu o exemplo desse cara, mas é sexo também, é autoestima, a gente muitas vezes não fuça a nossa autoestima, você nesse processo identificou quais são os lugares onde as pessoas não vão, quais são os assuntos que elas têm dificuldade de dizer? Então, a gente cria uma persona para uso social, e essa persona, ela fica lá estratificada, você fica agarrado nela, você fica agarrado nela, às vezes quando você já não precisa mais dela, você já tem força e poder para ir lá olhar e conversar, porque quando a gente olha, a gente não vai encontrar nada diferente de nós mesmos, se você olhar para dentro, você vai de encontro a você, só que você não está pronto para fazer isso, por isso que o livro faz por você, por isso que a peça de teatro faz para você, por isso que é libertador quando você faz através do outro, e que você ganha coragem, porque você viu que o outro fez, você consegue ir também, e aí não dói, não dói, porque nem sempre, a gente às vezes sabe que precisa ir, mas a gente não consegue, não é sempre, a gente não está pronta, você tem que ir quando dá para ir, porque senão, de fato, não vai resolver nada, você vai colocar a culpa no outro, que é o que normalmente, o que acontece com muita frequência, o mundo é que está errado, o mundo é que não te compreende, o mundo é que é perverso, e não enxerga suas peculiaridades, você é sempre bem intencionado, você tem os seus motivos, e você pode ficar com essa historinha, ou então, você pode contar outra historinha, uma historinha que vai facilitar muito a tua vida, vai facilitar muito, cada vez que você dá um passo nessa direção, a vida fica mais leve, você tira uma mentirinha, que você está se contando, do caminho, é mais uma, e é mais uma, por isso que a maturidade tem sua beleza, né, as pessoas ficam fazendo apologia da velhice, e eu não sou a favor, porque não tem nada mais bonito do que o vício da juventude, é lindo, a juventude é linda mesmo, né, é maravilhosa, porém, tem um negócio que só a maturidade dá, que é isso, você foi tirando as mentiras do caminho, as suas mentiras, e agora, você está vestindo a tua própria pele, com muito mais conforto, e fica muito mais leve o caminhar, muito mais agradável, muito mais gostoso, e possível, né. Quando você brinca aí, fala assim, olha, a juventude é linda, tem um vício, e você fala, existe uma certa apologia, a idade mais avançada, que a gente está muito bem, você já se sentiu incomodada com isso, tipo, eu sinto falta realmente dessa juventude, eu tenho que viver outra, eu prefiro viver assim, qual é a tua relação com esse envelhecimento, nesse sentido? Não tem jeito, né, Zeca, o que eu vou querer, eu vou querer ter 20 anos, eu era confusa com 20 anos, eu era meio estúpida com 20 anos, entendeu? Ainda que eu fosse já uma buscadora, eu já era uma viajante, não uma turista, uma viajante, pra dentro e pra fora, né, mas eu acho hoje, muito mais, eu estou muito mais conciliada com a pessoa que eu pude ser, né, porque você, eu quero ser isso, mas é isso, aquilo é inatingível pra você, não é pra você, né, então, você vai entrando num lugar, numa zona do que que é possível, e ok, tá bom, a vida é o que é possível, né? Exatamente, eu queria ouvir, porque você, inevitavelmente, eu tenho que falar isso, você é uma mulher bonita, e você parece que se relaciona super bem com isso, num sentido de que não é, não é uma postura, não é o que você não é, você é bonita como você é hoje, como você é agora, e ao falar de beleza, você destacou muito mais as suas forças internas ali, do que uma externa ali, eu só queria saber... A beleza física, é, a beleza física, eu gosto dela, porque se eu não gostasse, eu não fazia nada, aí deixava de espincar, porque tem, é, não é? Lógico, eu malho todos os dias, você acha que eu gosto de malhar? eu gosto porque eu me sinto bem depois, mas durante, é um esforço hercúleo, entendeu? Mas eu faço todos os dias, eu me alimento muito bem, eu gostaria de comer uma mousse de chocolate inteira, eu amo chocolate, eu quero comer a mousse de chocolate, mas eu como só uma colherzinha, então, eu faço uma série de coisas, mas eu faço todos os dias, desde que, eu estudo nutrição, desde os 18 anos de idade, estudo mesmo, eu tenho, eu tenho 10 faculdades de nutrição, para qualquer nutricionista dessas que venha falar comigo, porque eu estudei tudo, eu experimentei tudo na minha pele, eu fiz todas as experiências que você pode, eu sei o que faz bem para mim, porque eu li e experimentei, né? Sim. Então, mas, nem sempre é delicioso, eu faço porque faz bem, e aí eu faço a minha cabeça para gostar, de comer o que faz bem, né? Tem todo um trabalho nesse lugar. Por quê? Porque eu quero estar saudável, porque eu quero estar com a voz no lugar, porque eu quero estar com a pele bonita, porque eu quero parecer. Sabe o que eu acho muito bonito? Eu acho que quem tem cara de saúde é bonito. Porque às vezes você vê uma pessoa toda esticada, e você só olha para o esticamento, né? E você percebe aquilo. Sempre me lembro a frase, você sabe que tem uma frase do Carla Guedes? Não é só que você percebe, aquilo te desconcentra, você não consegue prestar atenção no que a pessoa está falando, porque você está vendo que tem um negócio muito disforme, que tem assim uma bunda que não combina com aquele corpo, um peito que não é para aquele negócio, e tem uma desarmonia ali dentro. Agora, quando você olha para uma pessoa que tem cara de saúde em qualquer idade, e tem gente muito jovem que não tem cara de saúde, dá uma tristeza profunda. Porque aquela pessoa talvez esteja mais velha do que eu, porque talvez ela vai morrer do coração daqui a cinco anos, e eu talvez vá morrer daqui a 40. Então, quem é que está mais velho? Entendeu? Eu lembrei da frase, uma frase maravilhosa do Karl Lagerfeld, que eu só vi quando ele morreu, que era assim, você quer parecer mais velha, tenta parecer mais jovem. Justamente o contrário. Quanto mais 70, pior fica ali. Agora, essa tua história da alimentação e do teu caminho de nutricionismo me fez pensar em uma coisa que eu falei anteriormente. É uma questão de controle. Você controla. Não que você seja retentor anal, aquela bobagem assim, mas você tem o controle da tua história, que seja da tua biologia, da tua alimentação. E voltando para o começo da nossa conversa, e do que eu te conheço, do que eu te admiro, quando você falou da tua vida que foi exposta, um trecho da sua vida que foi exposta pela primeira vez, e você falou, eu vou contar, esse controle é importante. E acho que tanto na nutrição, mas passando pela vida pessoal também, tem a ver com uma capacidade de se proteger. Me parece que na tua história toda, você constrói umas coisas onde você fala, não, eu que conto a minha história, e com isso eu estou protegida do que você... Aí eu vou citar as suas aspas da imprensa marrom ali. É importante, isso é um caminho para você construir isso, né? É, é um caminho, mas eu também fiquei presa no caminho que eu construí lá atrás. Eu precisei me livrar dele, porque há cinco anos atrás, eu não sabia coisas que eu sei hoje. Eu acho que a gente faz assim, todos nós, você, eu, a gente um dia, com três anos de idade, alguém abandona aquela criança, ou deprecia aquela criança, ou apavora aquela criança. Ali, ela ergue um muro, e ela segue com aquele muro em pé, até os oitenta, se ela não prestar atenção. Então, eu falo disso na peça, porque às vezes a gente não precisa mais daquela couraça, daquela armadura que você criou num determinado momento para se proteger, e aquilo passa a te atrapalhar, te atrapalhar. Me atrapalhou na profissão, porque eu fui obrigada, eu tinha medo de investir, de mexer em lugares emocionais, que se eu, a fantasia era que se eu fosse lá, onde eu tinha que catar minhas lágrimas, eu poderia nunca mais voltar. Muitas vezes, eu fiz tecnicamente uma coisa, porque quando eu cheguei, eu tinha para onde ir, eu sei exatamente onde é aquele ponto fundo, eu tinha dentro de mim o material para oferecer, mas se eu fosse lá, eu podia morrer disso. Essa era a fantasia. Então, eu tive que sair desse lugar um dia, e demorou, demorou, demorou para eu ver que eu estava me defendendo. Então, eu me defendia com o quê? Com justificativas. Não, porque discutia com os diretores por que eu ia fazer daquele jeito. Na verdade, era pavor. Na verdade, era pavor. E a gente faz isso na vida também. Mesmo na vida pessoal, você disse. O que eu ia te cutucar é o seguinte, na tua história recente com a Adriana, que era a coisa mais incrível e que, obviamente, inevitavelmente virou um assunto, eu achava que você tinha a história na tua narrativa. E eu acho que tudo que você conduziu isso, eu acho que é um controle maravilhoso. É um elogio que eu estou fazendo. Quando você fala, bom, eu sei lidar com isso. Óbvio que isso aí iria criar uma turbulência, um barulho indesejável, mas eu achei que a maneira como você aparecia, a Adriana nem se fala, voltava ali a uma situação de controle e que não chegou a te incomodar a maneira como foi tratada essa história. É. O que me incomodava era o auê, mas é lógico que ia acontecer. É lógico que ia acontecer o auê. Aquilo só valia a pena enveredar por um caminho que para mim era novo, aquele caminho específico, não convencional, chocando os convencionais e tudo, porque ninguém gosta. O povo gay não gosta porque está chegando uma pessoa nova, as pessoas olham meio torto, será que é, será que não é, o que ela está fazendo aqui? E os convencionais falam assim, mas o que é isso? Essa depravada agora vai ficar assim, fazendo aqui, falam aquelas frases todas, derogatórias, que você pode imaginar que vinham no Instagram e tal. Só vale a pena se você gostar daquela pessoa. Se você gostar daquela pessoa, se você achar que aquela experiência com aquela pessoa, independente dela ser ruiva, alta, curta, japonesa, preta, branca, qualquer homem ou mulher, aquela experiência é ok. Então, eu estava afim de fazer aquela experiência porque eu achava que valia a pena com ela. Eu não gostava quando me perguntavam a respeito porque eu era obrigada a falar e eu preferia que essa experiência pudesse ser vivida também, na intimidade e tal. E sendo pessoas públicas como nós somos, a gente não tem esse luxo. Exato. Ao mesmo tempo, não, mas eu estou te cumprimentando porque a administração disso, apesar desses ataques, apesar da exposição e apesar da exploração gratuita, não sei se está para... É meio bobo falar isso, mas saíram ilesas disso aí. Vou estar dando também e vou ser idem. É como se fosse, olha, a essa altura da vida eu vou ficar realmente preocupado? É. É. Então, foi o que eu pensei. Eu falei assim, vou fazer o que eu quiser agora. Alguém vai me determinar com quem que eu posso me relacionar agora não vai ser possível, né? Então... E isso é um aprendizado que acabou entrando na peça? Pergunto, porque aí pela própria cronologia. Se o pior de mim começou lá atrás, a pandemia, evoluiu para um livro, que voltou para um espetáculo, ele é um ser vivente? Tem uma hora em que eu falo de ser hétero, branca, vítima ou privilegiada, em que eu coloco isso lá num balaio de coisas, né? Que... O porquê de estar falando aquilo tudo, sabe? Eu explico que aquele porquê é mais importante do que isso. Não posso te contar, porque você vai ter que ir lá ver. Tem spoiler. Tem spoiler. Não dá para fazer spoiler, mas é um mergulho profundo. É um mergulho profundo que não é pesado. Porque, apesar dele ser profundo, não precisa ser pesado, eu acho. Pode ser. E é bom também quando é pesado, para quem gosta, né? Mas não é necessário que seja. Porque não tem um pingo de autopiedade, evidentemente. Eu acho que quando as pessoas... Eu vejo as pessoas... Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ai, eu tenho uma história assim, eu gostaria de escrever. Mas cada vez que eu começo a escrever, eu começo a chorar. Eu falei, pelo amor de Deus, não escreva. Você torna uma distância de quilômetros. Você tem que escrever como se você estivesse escrevendo sobre outra pessoa. Exato. Você tem que ter essa distância. Se você não tiver essa distância, nem comece. Foi o caminho que você descobriu. É, justamente. Foi o que você deixou que se importava para contar a história lá atrás. Eu hoje posso. Eu hoje posso. Porque eu tenho essa distância, eu consigo olhar como se eu tivesse... Como se fosse... Sem esse sentimentalismo envolvido. E é por isso que não pesa. Porque não tem a exploração da dramaticidade, não tem nada disso. É uma contação de casos. E que vai bater no lugar que você também tem, que todo mundo que está lá também tem. esse lugar escondido, esse lugar da vergonha, esse lugar que a gente não tem coragem de ir. Um lugar de honestidade. Mas sempre através de histórias. E aí ainda tem uma... Todo um... Não sei como a gente fala. Um trabalho do Rodrigo Portela, que é incrível. E que... Eu fico curioso. A gente está falando de um monólogo aqui. Eu já vi os espetáculos deles todos, já vi. E o que ele acrescentou nisso aí? Bom, primeiro que ele é um tipo de diretor que te deixa... Ele é mineiro, sabe? Ele tem uma coisa assim da escuta. Ele tem uma generosidade, uma... Ele gosta do que está acontecendo lá dentro. Ele não força você a fazer o que você não consegue. Ele vai tirando, você nem percebe como é que ele vai trazendo. Ele é muito educado. Ele é muito gentil. E essa delicadeza era fundamental para tratar desse tema, desses assuntos, sabe? Depois ele fez uma escolha muito legal, porque a gente passou por várias etapas. A gente primeiro estava no digital. Depois no teatro. Depois eu fiz em casa, que aí ficou mais íntimo ainda. Eu fiz uma coisa em casa, era praticamente de pijama. Depois eu fiz... Depois eu fiz um híbrido, que tinha as imagens que a gente mostrava durante a pandemia, no teatro, mas tinha também uma parcela presencial. O público já podia ir um pouco, mas era com aquelas cadeiras intercaladas e tal. Então tinha gente vendo em casa e gente vendo no teatro. Então a gente fez um híbrido. E agora finalmente a gente fez o presencial. No presencial, ele inventou um negócio maravilhoso, que tem um voal, assim, com uma imagem meio distorcida e uma pessoa. Porque a gente queria manter a gênese da peça, que foi essa coisa com a imagem gravada. Como que a gente ia fazer isso? E não ficar bobo, não ficar aquela tela no fundo do palco e tal. Então ele fez uma coisa muito linda, que parece um cinemascope engolido. Parece a coisa da atriz e a pessoa íntima, a pessoa com a vida, que tem uma vida também além da vida pública, falada. Então tem essas duas imagens ali, sabe? Agora eu só fiquei curioso com uma coisa. A gente já está falando meia hora, olha só. Mas eu tenho duas coisas para perguntar. Primeiro, com isso tudo, você contou desse recurso cênico e tudo, a gente vai ver várias personagens ou a gente vai ver a Maite o tempo todo no palco? É, aí você tem que ir lá ver. Eu não sei. Você vai ter que ir lá assistir. Eu queria te mostrar o livro que saiu da peça. Esse livro, ele foi o Ronaldo Fraga que fez. E ele é um... É um vira-vira. Um vira-vira, isso. Então essa daqui é a peça, né? Está toda em frente. E esse daqui é o outro, que é aquele livro que eu fui obrigada a escrever. O anterior. Lá atrás, vendeu 150 mil cópias, toda uma geração não viu, porque depois eu mudei de editor, ele se esgotou e tal. E agora ele está aqui porque, porque aqui, tem duas mulheres. Se uma delas é a Maite, e isso quem resolve é o leitor, então, isso aqui é o futuro daquela. Ótimo, é. Por isso que eles estão juntos nessa mesma edição desse livro lindo, deslumbrante. E Ronaldo Fraga que é maravilhoso. Está mais ou menos explicado. Ela já soltou o teaser dela, agora tem que mesmo assistir. Mas a ultimista pergunta e que tem a ver até com um pouco de futuro. Todo esse processo que, novamente, muita gente, muita gente não usou a pandemia para nada, né? Vamos combinar. Ficou aí, cara. Verdade. Não é? Eu até fiz um livro também, fiz um monte de coisa. Mas tem uma inquietação sua que é maravilhosa e que há muito já, não é de hoje, deixa de ser apenas, e isso não é em detrimento de ninguém, não vamos falar, mas você não é nada bidimensional. Pergunta, tridimensional, quadrimensional, quindimensional, uma coisa assim. Há uma inquietação sua que, felizmente, acho que não tem muito prazo para terminar, né? Essa inquietação. É que porque quando eu vejo eu estou fazendo, eu não fico fazendo, projetando planos para o futuro, eu não tenho planos de futuro. Meus planos de futuro são assim, eu quero andar num veleiro, dar a volta ao mundo num veleiro, quero plantar uma floresta, são coisas assim, entendeu? Mas eu não tenho plano de futuro de trabalho, assim, quando eu vejo, eu estou enfiada num negócio. Por exemplo, eu não gostava das mídias sociais, eu tinha um certo preconceito com aquilo, achava aquilo tudo bobo e tal, quando chegou na pandemia, eu falei, bom, agora nós estamos muito limitados a isso, e também, eu comecei a, enveredar ali, por ali, e fez bem para mim, porque eu sentia, eu ia fazer ginástica com o professor, já que eu estou fazendo ginástica com o professor, meus seguidores podem fazer comigo, da casa deles. Você pode agregando, é. Aí comecei a mostrar todas as coisas que eu fazia em casa, porque as pessoas não podiam ir para a rua para comprar nada. Então, eu sei fazer produtos caseiros, que são, entram pelo ralo, não sujam os rios, para limpar a tua casa toda, muito mais baratinho, e muito mais saudáveis, muito mais biodegradáveis. Eu sei fazer produtos para o rosto, eu sei fazer desodorante, eu sei fazer tudo. Então, eu fui ensinando todas essas coisas lá no Eu, Maitê Proenca, que é o Instagram, e depois eu voltava para morar lá no YouTube, entendeu? Eu não ia fazer nada disso, mas quando eu vi, eu já estava dando receita de como você pintar as crianças, fazer brincadeira de tinta com criança, tinta que não é tóxico, que você usa, enfim, tudo, aí espirulina, isso e aquilo, comecei, tudo, e aquilo também me fez bem, sabe? Chama engajamento, minha filha, é uma loucura. E aqui virou um trabalho, porque eu fazia cinco coisas dessas por dia, eu escrevi livro, fiz peça, fiz isso, fazia material para o YouTube, quando eu vi... e vai continuar fazendo. É. Mas não foi planejado. Como se diz em Portugal, que a gente gosta tanto, é da pessoa, não vai mudar, é da pessoa. É da pessoa, é da pessoa. Vem cá, eu tinha posto na pauta para onde a gente vai viajar, para a próxima vez, nem dá tempo disso. Nós vamos para o Irã, você foi ao Irã aquela vez? Eu não fui ao Irã ainda, não, ainda não. Então nós temos que... Nós temos que ir sobretudo agora, né? Agora. Puxa, com as aminas tirando o véu. É, é, é. Eu estive lá, Zeca, eu estive no Irã, mas eu fui um mês antes de cair, do regime mudar. Eu fui na época do chá. Um timing incrível, eu sei, eu sempre... É, foi um super... Um mês antes caiu, estava uma efervescência política, um negócio louquíssimo, tanques na rua, ele sabia o que ia acontecer, o negócio, né? É, é. Um superclima, pesadíssimo, aconteceram coisas que um dia eu te conto. E aí, é... Fiquei um mês lá, porque eu estava querendo atravessar pelo Afeganistão, e o Afeganistão também tinha tido a primeira invasão russa, eles não me davam visto, e eu não tinha dinheiro para voar por cima do Afeganistão. Tinha que ser por terra, porque eu não tinha dinheiro. Então demorou um mês, eu fiquei um mês no Irã. Agora, eu quero ir agora, né? É outro país, certamente, e a gente vai com outra cabeça, a gente, né? Você não tinha... Exatamente, vai para outro país. Só que aquele país com aquela riqueza cultural que tem, a Pérsia... Pérsia, exatamente. Pérsia também é. Não, vamos. Putz, aquilo é uma maravilha, a gente tem que ir, tem muita gente interessante, tem um cinema interessante, é lindo, maravilhoso, tem que sair. Gente linda, as mulheres lindas, tudo bonita ali. Nossa, aqueles olhos, aquela coisa... É uma doidinha. Tá bom, passa a prazer mal. Vou te ver, mas antes de ir para o Irã, eu vou te ver no teatro e vai todo mundo ver o teatro, porque você está em cartaz até quando, só para dar o serviço final? Eu fico em cartaz, em São Paulo, no Teatro UOL, que é aquele ex-folha, que fica dentro do teatro, daquele shopping em Genópolis, até o dia 27 de novembro. Deixa, deixa, vamos lá. É só sexta e sábado, domingo não tem, tá? Sextas e sábados em horário diferente, sexta 21 horas, sábado às 20 horas, você vai lá, estou lá para você. É curto? As pessoas não gostam, mas de peça, é curta. Eu nem perguntei, porque eu vou de qualquer maneira. E lá eu te vejo, te vejo pessoalmente para te agradecer dessa entrevista maravilhosa. Obrigada, querido. Muito obrigada. Uau.